Guilherme, eu acho que é difícil a gente apontar um fator preponderante, falar assim, isso aconteceu, nós perdemos o Mundial por causa disso. Eu acho que foi uma série de fatores. Por exemplo, eu achei que nós ficamos muito dia dentro de um hotel, ficamos 15 dias só treinando um período, não fizemos nenhum jogo treino, alguns jogadores voltando ainda de conclusão, praticamente já saímos dali direto para um jogo. Então, eu acho que foram muitos fatores. Enfrentamos uma equipe que vinha em uma sequência muito grande de dois jogos consecutivos, então praticamente veio muito embalada o time do Raja para aquele jogo. E assim, não houve nenhum tipo de soberba, a equipe lutou, a equipe se dedicou. Infelizmente, o Raja esteve em uma noite mais feliz que a nossa e conseguiu aí a classificação para a fase final. Houve também aqueles buchícios da saída do Cuca, que o Cuca anunciou que ia para a China naquela época, mas não houve um fator. foi isso que culminou na perda do Mundial. Acho que foi uma série de fatores que, infelizmente, deixamos escapar aí essa oportunidade de colocar, de sagrar o Atlético como campeão do Mundial, apesar que a gente ia enfrentar também uma pedreira muito grande na final, que era o Bahia aí, que foi, consequentemente, o campeão. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.